Olá! No Universo Gump de hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram. Depois da vinheta. Hello, crazy people! Bem-vindos a mais um Universo Gump. Esse que vos fala é o Felipe Clindavi, o editor do site Mundo Gump, caçador de bizarrices e maluco profissional. No programa de hoje eu resolvi que não vou falar de um assunto específico, mas vou responder a duas perguntas que alguns telespectadores... Telespectadores? Não sei se isso é televisão, né? Sei lá. Algumas pessoas que estavam assistindo me fizeram essas perguntas, leitores lá do blog e tal, mandaram através do sistema de formulário de contato lá do blog que está aqui na descrição do canal, se você tiver alguma pergunta, manda lá que de repente eu faço um vídeo respondendo. A Ana Braga me perguntou o seguinte, Felipe, o que você acha da redução da maioridade penal? E também ela perguntou por que eu não faço um programa com esse tema. Bom, a explicação por que eu não faço um programa com esse tema é que esse tema é datado. Daqui a pouco isso já passou e aí o programa ficou velho, né? Ninguém vai querer saber. Outra coisa também que eu acho que nem vale a pena fazer um programa sobre isso, porque discutir esse assunto com a profundidade que precisa não caberia num canal desse tipo, precisaria de um site enorme, uma quantidade de texto enorme e tal. E outra coisa, eu não sou o cara mais indicado para falar sobre isso, porque eu acho que essa coisa é para jurista, para caras que estudam a lei, né? E tal. E opinião é igual cueca. A gente usa, eles têm, mas não é para ficar esfregando na cara dos outros toda hora. Já que você me perguntou, eu vou dizer qual é a minha opinião com relação a isso. Eu acho que a redução da maioridade penal não resolve problemas de violência. O problema com a maioridade penal hoje é que, do jeito que está, o menor criminoso que mata, estupra, barbariza, faz o caralho a quatro, ele tem uma espécie de salvo conduto para aprontar o que ele quiser. Logo assim, os bandidos mais velhos, que são mais espertos, eles vão se aproveitar desse menor para colocar os caras na bandidagem e tirar proveito disso. Por outro lado, devia haver algum controle, porque qualquer pessoa racional pode concordar comigo que um cara de 17 anos armado, que mata, né? Que assalta, mata, estupra, decepa a cabeça de um bebê, né? Não é o tipo de cara que deveria estar pelas ruas. Ele não é exatamente o tipo de garotinho coitadinho que precisa de apoio, que nós vemos as pessoas defenderem e tal. Esse cara tem que estar na cadeia, pô. Mas aí a gente para para ver o que é a cadeia hoje, né? Eu tenho um post lá no Mundo Gump que fala sobre isso, eu vou botar na descrição do vídeo, e tem um monte de fotos para você ver o que é uma cadeia brasileira, né? A cadeia brasileira é uma esculamação do cacete, é um retrato do país. Ela é ineficiente pra caramba, e para você ter uma ideia, tem cadeia brasileira onde o bandido faz churrasco, manda entregar pizza, recebe visita no dia e na hora que quiser, desde que ele pague, né? O propinoduto. Tem cadeia que o bandido manda construir puxadinho dentro da cadeia. Então, quer dizer, a cadeia virou um depósito de vagabundo que não tem nenhuma chance de ressocialização. Os caras estão lá, costumam dizer, né? Ah, escola do crime. Pô, mas é verdade. Os caras estão ali aprendendo, trocando ideia, né? Tem quem diga também que, ah, não, mas a cadeia tem que ser ruim para o cara pagar pelo crime que cometeu. O problema é que a condição ali é bizarra. Quem já foi numa cadeia sabe a merda escrota que é aquilo. Então, tem sempre uma pessoa que vai dizer, ah, mas é para punir, é para o cara se fuder lá pelo crime que ele cometeu e tal. Então, meu querido amigo da Atena, o que adianta essa porra? Não adianta nada. O maluco está lá dentro fazendo disque sequestro, comandando o narcotráfico, o crime organizado, né? Usando entorpecente, mandando queimar ônibus, ameaçando, barbarizar. Não adianta porra nenhuma. O outro lado do problema é o judiciário. É óbvio, é o judiciário o problema. O judiciário é lento pra caralho, é confuso, é cheio de regra maluca. O sistema de leis do Brasil é uma piada, meu irmão. É uma piada mundial. Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui somente a lei tributária brasileira que foi compilada em um livrinho. Olha aí. Então, país que tem uma porra dessa, pode ser considerado sério, cara? Não pode, velho. Não é considerado sério. Não é sério. As leis do Brasil, elas formam uma cascata confusa de transferência de responsabilidade e tudo é amarrado, engessado e esse negócio deixa de um monte de brecha. Então, assim, resumindo, quem fica preso no Brasil é quem não tem advogado, quem não pode pagar os bons escritórios e que os caras que vão saber usar as brechas da lei, né? Esse rolo todo nos leva à pior das situações imagináveis, que é um sujeito estar naquele presídio, do lado de toda sorte daqueles bandidos, né? Sem nem sequer ter sido julgado e condenado. O cara tá lá se fodendo, esperando o julgamento. Então, quer dizer, esse lance da redução da moradade penal pode até servir para que o Brasil acabe se alinhando, né? Com as leis criminais dos outros países. Por exemplo, na Inglaterra, a maioridade penal é de 10 anos, né? Na Holanda, compad, é de 12. O maluco cometeu o crime de 12 e se fudeu. Na Alemanha, é de 14. Na França, é de 13. Então, quer dizer, por aí vai. A gente tem que ser franco. Vai resolver essa bosta que tá aí? Não vai, cara. Um dos maiores problemas do Brasil hoje se chama impunidade. O outro problema é que o Estado é inchado, é cheio de dificuldades dos mais diversos níveis, né? Principalmente, incompetência gerencial. E a gente não consegue oferecer nem o que tá previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente se você não oferece nem a base e você depois quer resolver o problema na base da porrada. Então, eu acho que as pessoas que tratam desse assunto logo costumam sacar a frase Ah, mas vamos acabar com a violência. Então, amigo, se você quando puxa esse termo, né, de acabar com a violência você automaticamente tratou de jogar a discussão que é prática no mundo da utopia, do delírio, da fantasia, né? Nós somos uma sociedade desigual pra caralho, maciçamente ignorante é uma sociedade cheia de conflito, modelada numa ideologia cristã que até nas últimas décadas vem tendendo a um extremismo. O Brasil, ele faz fronteira, uma fronteira completamente desprotegida com os mais diversos países sul-americanos que não são nem melhores e nem piores do que essa bosta aqui de modo que a permeabilização do crime organizado, da violência e das drogas é uma verdade óbvia, ululante. O narcotráfico é um negócio milionário, ele é internacional, né? Ele envolve pessoas poderosas, né? Claro, máfias diversas que se infiltram no poder. Todo mundo sabe essa porra. Helicóptero cheio de cocaína, voa por aí. Esse país vai dar, vai resolver reduzindo criminalidade? Não vai, cara. E eu nem falei ainda da polícia, velho. A polícia do Brasil é uma das mais mal pagas. Elas, geralmente, ela é despreparada, não tem a menor condição de trabalho. Até um amigo meu que é policial, ele me contou que é ele que manda fazer a vistoria, a revisão na viatura. Quer dizer, acredite se puder, cara. É o funcionário público, o policial que tem que consertar quando dá desgasto, disco de freio da viatura. Dá pra levar a sério um país desse? Vai ter jeito? Você acha que isso vai ter jeito? Não vai, velho. Não vai. A esculhambação é generalizada. Então, em resumo, ela me perguntou o que eu achava. Tô falando o que eu acho. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que não tem solução. A solução vai demorar muitos anos, envolve muitas coisas que os políticos não têm vontade de resolver. Nem interesse. Dessa forma, eu acho que a redução da maioridade penal não resolve bosta nenhuma se todo o resto do problema, que é sistêmico, não for também atacado e resolvido. Bom, a próxima pergunta que me fizeram é o Willer, né, que fez uma pergunta, é o Willer Bragança, que reclamou, ele reclamou, que o programa anterior tava grande demais, das espadas. Realmente tava grande. E olha que eu cortei umas quatro espadas, porque tava gigante. Então, realmente, eu peço desculpas. O programa tava grande e ele ficou puto de eu ter censurado os meus próprios palavrões. Que merda, hein, Willer? Bom, mas a pergunta dele é o seguinte, é... Sobre se eu acho que os aliens são seres do futuro que estão vindo pra Terra visitar as pessoas, tal qual o Marty McFly. Tchau, tchau, tchau. Quem é você? Meu nome é Darth Vader. Eu sou um extraterrestre do planeta Vulcan. Porra, sei lá, velho. Willer, eu conheço essa hipótese, né, dentro das diversas correntes hipotéticas que se embolam na ufologia, mas eu não tenho absolutamente nenhuma evidência que isso poderia ser uma coisa viável. As pessoas que levam essa hipótese adiante, elas sugerem que os aliens seriam uma evolução dos humanos, porque analisando as mutações evolutivas, né, que nós podemos ver lá, que o corpo humano foi sofrendo ao longo dos anos, nós podemos ver que os hominídeos foram ficando com o corpo mais delgado, a cabeça foi aumentando, né, então o maxilar diminuiu, etc. Então, extrapolando essas mutações no extremo, nós chegaríamos bem perto do que seria a aparência dos alienígenas, relatados ao longo dos anos por milhares de testemunhas. O que eu posso dizer é que até hoje a física, ela sabe que seria viável, pelo menos hipoteticamente, viajar para o futuro. Você diz, ah, não vou explicar a porra da base do negócio, você entra lá no Cosmos e assiste lá que você vai entender por que viajar para o futuro é possível. Mas até hoje, viajar para o passado é uma impossibilidade física. Assim, você até poderia supor que os aliens conseguiram usar uma tecnologia tão fantástica que podem viajar no tempo, de um lado para o outro e tal, Mas, assim, é como o meu amigo Gustavo costumava dizer, o seu pensamento é livre, mas a realidade é limitada. Então, não há elementos claros que embasem essa hipótese. O Willer diz que, pelo fato de que os aliens aparecem aqui, são todos bípedes, né, com conformações humanoides, isso seria um indício de que nós temos uma ligação direta com essas criaturas. A conformação humanoide é aquela de um ser humano, né, cabeça, tronco, membros, braço, perna e tal. Em parte, eu acho que ele pode ter razão nisso, mas essa ligação não quer dizer que sejam aliens do futuro voltando no tempo. Quando se fala na questão da conformação humanoide, eu sempre gosto de lembrar que, na imensidão do Cosmos, deve ter um porrilhão de espécies extraterrestres, uns bichos malucos, cheios de tentáculo, cheios dos pseudópodes, né, dos probócides e tal. Deve ter umas coisas realmente bizarras no espaço. Mas quantas dessas coisas poderiam fazer uma nave e explorar o universo? Talvez até esses seres que vêm aqui estejam em busca dessa resposta. Talvez eles também queiram saber porque todos nós temos uma conformação humanoide. Pode ser uma dúvida universal. Nada impede que esse mistério também, então, esteja diante dos extraterrestres. Por outro lado, analisando a evolução de algumas espécies da Terra, nós podemos ver que espécies completamente distintas começaram a convergir para soluções similares. Um exemplo são as borboletas e os morcegos. A borboleta não tem porra nenhuma a ver com o morcego na escala evolutiva. Mas, se você parar para pensar, os dois têm asas, né? Ambos conseguiram solucionar um problema de deslocamento de uma maneira bastante eficiente e relativamente similar. Então, assim, baleia, golfinho... A baleia e golfinho ainda têm uma certa similaridade. Mas, por exemplo, a baleia e certos peixes não têm nada a ver e eles tenderam a uma solução aerodinâmica muito similar porque o ambiente limpou certas condições. Assim, eu acho que não seria completamente impossível que a forma humanoide, que é essa forma com a cabeça na ponta de um tubo e pernas, os membros conectados nesse tubo e tal, não pense que ela deixe de ser uma forma de excelente eficiência, permitindo que os seres com essa conformação comecem a dominar o ambiente ao seu redor e avançar tecnologicamente ao ponto de conseguir sair do seu planeta. Veja o planeta Terra, nós temos fungos, nós temos uma porrada de seres e animais, etc., que não conseguiram sair do planeta. Só a espécie humana conseguiu sair do planeta, por enquanto. E isso é um indício de que essa conformação humanoide é muito eficiente. Então, eu acho que pode ser por aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você não gostou, dê o seu joinha também. Eu gosto de receber joinha. Dê joinha não, mas se você não gostou, parabéns. Bom, se você gostou do nosso canal e gostaria de ficar sabendo sempre que eu lançar um vídeo novo, é só você clicar aqui em cima. Tem um link aqui. Assina o nosso canal. Seja um membro do Universo Gump. E está crescendo bastante. Já estamos com mais de 3 mil assinantes e tal. Estamos indo bem. Também, eu queria que você... É desse lado. Eu acho que... Eu tenho quase certeza que é desse lado. Então, é porque a câmera me mostra a parada invertida. Então, isso dá um nó fodido no neurônio do cara. É de manhã. É de manhã cedo. E eu nem sei lá. Pô, nem tomei café direito ainda. Então, quer dizer. Tem um símbolozinho safado aqui no cantinho. Que você pode clicar ali também para assinar o canal. E você também pode ver aqui do lado o nosso Patreon. Se você não é o patrão do nosso blog, do nosso canal. Talvez você deveria considerar ser um. Porque, entrando lá no Patreon, você vai ver que tem alguns prêmios interessantes. E tal. Que eu estou planejando para os leitores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu queria agradecer a Willer e a outra leitora. Adriana. Eu acho que ele não lembra o nome. Esqueci. Você. Você sabe que é você. Então, queria agradecer por ter feito as perguntas. Se você quiser fazer perguntas para um eventual próximo vídeo. Então, também mande as suas perguntas. Se você também quiser. Muitas pessoas já deram sugestões de pauta. Tem altas pautas interessantes para eu pesquisar e estudar. Só que eu estou com muito pouco tempo. Está realmente foda. Ontem eu ia gravar. Aí minha mulher chegou. Ah, tem que fazer compra. Não tem que... Pô, fazer compra é uma merda, né? Convenhamos. Aí não pude gravar ontem. Estou tentando gravar agora de manhã. Então, pô, está complicado esse negócio. Mas, assim, eu vou levando do jeito que dá. Porque eu também tenho que entregar os trabalhos dos meus clientes. E como o Mundo Gump não dá grana suficiente. A quantidade de patrões está crescente. Mas ainda não consegue manter o Mundo Gump como minha única fonte de renda. Eu tenho que diminuir a quantidade de trabalho no blog. Nos vídeos. Para poder dar conta de tudo. Senão os clientes me matam. Bom, é isso aí. Eu espero que você esteja gostando do nosso canal. E fique conosco. Você pode ir lá no Mundo Gump. Tem coisa nova lá. Provavelmente. Eu acho. Que vai ter coisa nova lá. Então é isso aí, meu amigo. Um grande abraço. Até o próximo programa. No Universo Gump. Porque o mundo não é o bastante. O mundo é o suficiente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto